Música O 15º Congresso Nacional da Bioenergia foi marcado pela retomada dos eventos presenciais da UDOP e atingiu seu recorde de público. O evento contou com mais de 120 horas de conteúdo, dividido em 80 painéis e distribuídos em 12 salas temáticas e um painel magno, com o melhor networking do setor bioenergético. A sala Comunicação e Marketing abordou diversos temas como a falta de comunicação no setor sucro energético, desafios e conquistas, geração Z e as tendências da comunicação, diversidade e inclusão e o papel da comunicação na criação de uma marca empregadora. É um congresso que foi o primeiro a colocar a importância da comunicação para o setor, tem discutido isso com muita propriedade, com bons painéis, bons profissionais participando e dando exemplo, cada vez mais cheio, um tema que tem incorporado bastante o dia a dia do setor. Além disso, a sala temática foi marcada pela presença de Aretuza Negri, influenciadora do Ela é do Agro. Em sua palestra, Aretuza abordou o tema de como levar o setor para fora da porteira, com novas estratégias de comunicação. Nós estamos aí num momento muito decisivo, que é levar o que a gente faz, toda a potencialidade que a gente tem na cadeia agro, na cadeia produtiva, para fora da porteira, para aí ajudar a comunicar o que a gente faz e principalmente desmistificar muitas fake news que rolam por aí. A sala temática também mostrou que quando falamos em inovar a comunicação no setor sucroenergético, falamos sobre fortalecer tudo o que é feito pelo setor e usar as ferramentas de comunicação a favor de propagar as ações, conquistas e desafios no país e pelo mundo. Quando a gente pensa em meio, a gente tem uma gama muito bacana de trabalhar e eu acho que são opções que permitem qualquer tamanho de empresa estar atuando na área de comunicação. O que a gente tem que ter é uma estratégia, a gente não pode fazer nada por impulso. E para a gente ter estratégia, a gente pode usar várias ferramentas, como mídias tradicionais, mídias digitais, influenciadores e até mesmo o público interno da nossa empresa. O 15º Congresso Nacional da Bioenergia é responsável por reunir a inteligência do setor, apresentar debates com temas inovadores com o objetivo de seguir inovando a forma de se produzir bioenergia e falar sobre a comunicação auxilia para que as empresas do setor utilizem todos os meios até chegar a seu público-alvo. Bom, a UDOP é um encontro de gigantes, né? Eu acho que toda a inteligência do setor sucroenergético está aqui e quando a UDOP abre a oportunidade para que a gente consiga falar sobre comunicação de uma forma mais expansiva, que seja de falar para fora da porteira, faz com que mude o mindset de muitas pessoas e de muitas marcas. Então, quando a gente vê uma empresa, uma instituição como a UDOP, uma marca tão solidificada como a UDOP, trazer essa importância da comunicação, mostra que a gente está, sim, querendo levar o nosso trabalho para fora do setor, para falar sobre o que a gente faz aqui dentro. Não esqueça de inscrever-se e ativar o sino. Sua avaliação e comentário são muito importantes para nós. Agora na tela, você pode clicar em outros dois vídeos que sugerimos para você. Nos vemos lá!